Veja, Atos 4, verso 5, Atos 4, verso 5, diz assim. No dia seguinte reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas. Com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguiram, com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito ao homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, é que este está curado perante vós. Esse Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo, Que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que o sinal notório foi feito por eles e não podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemos-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam, Julgai-se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os, mais ainda os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de quarenta anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Amém. A Igreja Invencível do Senhor Jesus No domingo passado nós falamos sobre o Pentecostes, o nascimento da igreja, que foi Atos 2. Um domingo depois é sempre celebrado o domingo da igreja perseguida, que é a reação dos inimigos contra a igreja. Depois de Atos 2 e 3, vem o capítulo 4, que é a perseguição à igreja. Quer dizer, a igreja cristã já começou debaixo de perseguição. E por que ela foi perseguida aqui? Porque Pedro e João tinham curado um paralítico, um aleijado, e ele curou, e ele ficou dando glória a Deus, e aquela maravilha despertou ódio, inveja, ciúme, do sinédrio religioso e das autoridades da Judéia. Por que os cristãos são perseguidos hoje no mundo? Por que são mortos os cristãos? Por que a imprensa mundial não fala nada disso? Com exceção talvez de dois jornalistas no Brasil, a Raquel Scherazade e o Reinaldo Azevedo, que escreve na Veja, fora eles, nenhum jornalista fala do genocídio, da perseguição, do assassinato em massa de cristãos, só pelo fato de serem cristãos. Só pelo fato de serem cristãos. No Iraque, na Síria, na Nigéria, no Oriente Médio, no Sudão, na Coreia do Norte, em vários países do mundo, em torno de 100 milhões de cristãos são perseguidos, perdem os seus bens, são presos, são torturados, são assassinados, mulheres perdem seus maridos, filhos, são assassinados. Por que os cristãos são assassinados, são perseguidos? Se eles são bons cidadãos, se eles cumprem as leis, por que o ódio se levanta? Por que Pedro e João foram presos e ameaçados, sendo que eles nem o mal tinham feito, se não o bem para alguém? Por que? Talvez em alguns lugares haja explicações culturais, raciais, étnicas, mas a maior explicação é que há um ódio espiritual contra a igreja de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 12, o dragão, Satanás, desceu à terra com fúria para perseguir a igreja de Jesus Cristo, para matar os cristãos, para dilacerar Herodes se levanta, o Sinédio se levanta, Caifás e Anais dizem, foi um milagre notório. Todo mundo viu, mas nós temos que ameaçá-los, nós temos que bater neles, nós temos que fazer algo, porque nós odiamos a igreja de Jesus Cristo. É um ódio. Há um ódio, irmãos, se acumulando na história. Há uma ameaça. Há um levante do inferno. Há uma perseguição apocalíptica se avizinhando contra a igreja. O grande dragão desceu com fúria, como diz Apocalipse, porque ele sabe que faltam poucos dias. e ele se levanta e insufla e incita radicais, radicais, autoridades, e vão se levantando contra a igreja. A igreja sempre foi perseguida, sempre, mas hoje, nos nossos dias, ela é mais perseguida. A intensidade da perseguição. Alguns historiadores dizem que nunca se matou tantos cristãos como hoje. Hoje mata-se mais do que na época do Império Romano. Hoje morre-se mais por ser cristão do que no tempo de César, ou de Domiciano, ou de qualquer outro imperador romano. Hoje, nesse exato momento, centenas e milhares de cristãos estão presos, estão sendo degolados, torturados, queimados, simplesmente por causa da sua fé em Jesus Cristo. Eles se levantaram contra a igreja aqui. Eles perseguiram a igreja aqui, eles ameaçaram. E qual é a reação da igreja? Da igreja invencível de Jesus. Qual é a reação dessa igreja? Pedro fala para eles, a gente não vai parar. A gente não vai ficar com medo. O que a igreja faz? Se intimida? O que a igreja faz? Se acovarda? Nega Jesus Cristo? O que os cristãos perseguidos fazem? Eles abandonam a fé? Eles voltam a seguir Alá, Maomé? Você vai ver que não. Esses testemunhos, essas histórias, essa revista aqui, que você tem que assinar ali, você pode assinar, há exemplos de histórias aqui, dos cristãos vivendo em contextos de forte perseguição. Eles vão negar, eles vão abandonar, mas perseveram firme. Como é que a igreja reage dentro da perseguição? Como é que a igreja faz? Se acovarda, intimida, permanece firme. Pedro diz, nós não vamos retroceder. Nós não vamos ficar com medo. Aí, quando sai no versículo 23, uma vez soltos, eles saíram da prisão, o que é que Pedro e João fizeram? Procuraram os irmãos. Quando a igreja é perseguida, quando a igreja é assim, o que é que... nós precisamos da comunhão, precisamos de outros irmãos. Uma vez soltos, procuraram os irmãos. Procuraram a igreja. O maior projeto da história, a organização, a instituição mais linda da história, é a igreja de Jesus Cristo. Ela não é só uma organização, ela é um organismo, ela tem um espírito. Aqueles que creem em Jesus, amam os que são de Jesus. Aqueles que são de Jesus, quando estão soltos, procuram os irmãos. Quando estão perseguidos, procuram os irmãos. Uma vez soltos, procuraram os irmãos. A igreja é esse corpo. Eles saíram, a primeira coisa que eles fizeram, procuraram os irmãos. E contaram tudo para a igreja. Olha, eles estão ameaçando. O que é que a igreja fez? Falou assim, não, vamos desistir desse negócio aí. Está muito perigoso ser cristão. Vamos parar com esse negócio de seguir a Jesus. Olha a ameaça, vamos matar a gente. Olha o que fez com você. Vamos desistir, esse negócio está muito perigoso. Ou falaram assim, não, vamos dar um tempo. Vamos dar um tempo. Vamos parar um pouco. Vamos deixar. Você já imaginou um tipo de perseguição dessa hoje, aqui no nosso tempo, quando uma chuva afasta os cristãos de procurarem os outros irmãos? O frio afasta. O secularismo afasta a pessoa. Qualquer coisa a pessoa deixa de vir. Agora, eles foram soltos, olha, se vocês pregaram, eles procuraram os irmãos. E depois disso, o que a igreja fez? Uma reunião de oração. Dizem que eles ouviram as ameaças e eles começaram a orar. Qual é a arma da igreja? Qual é a força da igreja? Qual é o poder da igreja? Está em Deus. Essa igreja aqui tem deputado, tem senador, tem instituição, tem universidade, tem CNPJ, tem templo, não tem nada essa igreja. A igreja começou, ela não tem nada, ela só tem os irmãos e Deus. O que a igreja tem no Iraque? 99% da população é muçulmana no Irã. O que eles têm na Síria? O que a igreja tem ali? Tem Deus que está com eles. Tem os irmãos que não retrocedem, que não desistem, que não negam a sua fé, tem a presença de Deus. O que eles vão fazer nessa hora? O que eles vão fazer? Vão orar. E a igreja começa a orar. Unânimes levantaram a voz ao Senhor, todos no mesmo objetivo, no mesmo propósito, na mesma fé, no mesmo Deus. Eles começaram a aclamar. A ameaça está sobre eles, a ameaça das autoridades. Estão diante deles lá. O que eles fizeram? Uma reunião de oração. O que eles oraram? O que eles fizeram? Que tipo de oração é essa? É uma oração que reconhece a soberania de Deus. A primeira coisa que eles começam a orar, diz assim, Tu soberano, Senhor. Nessa hora, eles estão dizendo, Senhor, quem manda na história, quem manda na nossa vida, não é o Sinédrio, não é Herodes, não é Pilatos, quem manda é o Senhor. O Senhor é o soberano de tudo isso aqui que existe. O Senhor é o dono de tudo que existe. A nossa vida não depende deles, não está na mão deles. A nossa vida está debaixo da Tua mão. a oração que reconhece a soberania de Deus. Por que Deus permite isso daí? Eu não sei explicar, mas, por exemplo, em Atos capítulo 8, você vai saber. Quando a perseguição vem forte contra a igreja, quando Estevão é morto, diz que os cristãos que foram dispersos espalharam a palavra. A perseguição aumentou a palavra. A perseguição propagou a palavra. A perseguição depurou os cristãos, provou a fé, santificou a igreja. Deus é soberano, Ele permite tudo isso, mas Ele está governando e está dizendo a minha igreja, a minha igreja jamais será destruída na terra. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Jesus. Essa é a igreja invencível. Ele é soberano. A gente não sabe explicar tudo isso, mas a igreja de Jesus é invencível. E eles dizem mais, a oração deles tem o conteúdo da soberania e do propósito. Tu, Senhor, Tu tens um propósito. Esses homens mataram Jesus e estão vindo agora, mas tudo por causa do Teu propósito. Há um propósito de Deus nisso tudo. Nós não sabemos explicar nem entender, mas Deus tem um propósito. Deus tem um objetivo. Deus está realizando a Sua obra. Deus está edificando a Sua igreja. Ele tem um propósito. Quando começou o comunismo na China e mataram os cristãos e fecharam igrejas, expulsaram os missionários, 30 anos depois, aquela igreja tinha crescido 10 vezes mais. 10 vezes mais. Na Etiópia, quando também o comunismo dominou, expulsou os cristãos e expulsou os pastores e fechou os templos, 10 anos depois, a igreja tinha crescido duas vezes mais. Na China, hoje, é um dos países que mais cresce o número de discípulos de Jesus. Alguns falam em 100 milhões de discípulos, sendo a nação que talvez tenha mais crentes na face da terra debaixo da perseguição comunista. Então Deus tem um propósito. Às vezes você olha para essas histórias e fala assim, que história triste, coitadinho deles, coitadinho de nós que somos a laodiceia e eles são a esmina, a igreja pobre e mais fiel e elogiada por Jesus e nós, abastados, tranquilos, folgados, acomodados, relaxados, irresponsáveis, sem compromisso, sem fidelidade, sem sacrifício por Jesus. Esses aí estão vivendo as páginas do Novo Testamento. Leia essa revista, você quer ver milagres? não fica assistindo esses milagres de araque da televisão, pagos e comprados por pastores mentirosos. Leia essa revista. Aqui você vai ver milagres, maravilhas, prodígios, sinais e Jesus se revelando a pessoas hoje, como em Atos dos Apóstolos. propósito. Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. Ele está santificando a sua igreja, está edificando a sua igreja, está conduzindo a sua igreja até aquele dia final para a glória dele. E saiba, a nossa história de vida pessoal, ela só faz sentido e significado quando a nossa história pessoal está atrelada à história da igreja de Jesus Cristo. Você só sabe, saiba disso. A nossa vida só tem importância se ela está ligada à grande história que Deus está escrevendo. Deus é o grande roteirista, Ele está escrevendo um enredo, um roteiro de um filme. e o ator principal da história do filme de Deus é a igreja de Jesus Cristo. Se você quer aparecer nesse filme, faça parte da igreja de Jesus e ame a igreja de Jesus. A igreja de Jesus é o ator principal. Essa é a história que o Senhor está escrevendo. E só entra nessa história quem ama a igreja de Jesus. Quem participa da igreja de Jesus. Quem participa do povo e da família de Deus na terra. O corpo de Cristo que é a igreja de Jesus. Esse é o propósito. E eles oram, reconhecem o propósito e eles pedem duas coisas para Deus. Eles poderiam pedir Senhor derruba esse governo. Senhor acaba com Anás, com Caifás, mata Pilatos, tira Herodes, destrói. Não, eles não fazem essa oração. Eles poderiam falar Senhor protege, guarda-nos. Eles não fazem. Ele falou Senhor olha para as ameaças deles Senhor. Olha para elas. Mas o que eles pedem? Olha o Novo Testamento irmãos. E veja os pedidos de oração do Novo Testamento. É uma vergonha para nós. Quando a gente vai fazer pedido de oração Senhor eu quero pedir pelo meu casamento, meus filhos, minha casa e meus negócios. E minha igreja. Olha para o Novo Testamento. veja se é esse tipo de pedido de oração que você encontra no Novo Testamento. Você não encontra. Você não encontra irmãos. Senhor, dá-nos intrepidez, ousadia, autoridade, coragem para pregar a Tua Palavra. Senhor, que a gente não fique com medo, mas que o Teu Espírito nos dê autoridade, intrepidez, coragem para pregar a Tua Palavra. que nós possamos pregar a Tua Palavra, Senhor. É isso que nós pedimos. É isso que você vai encontrar Paulo orando para que a mensagem cresça e se propague. Que o Evangelho alcance as pessoas. Que o amor de Deus enche os corações. Que o Evangelho se propague. Não é errado orar por nós. Não é errado orar por nossas coisas. Mas veja como a visão deles é maior, é mais ampla, é ampliada. e está focada não no meu objetivo, mas no objetivo de Deus. O objetivo de Deus. Para que a Igreja está aqui? Para pregar a Palavra. Para anunciar o Evangelho. Para pregar a Palavra. A Palavra de Deus. Senhor, faça isso. E mais, segundo pedido. Senhor, enquanto pregamos a Palavra, estende as Tuas mãos para realizar curas, sinais e prodígios. Confirma a Palavra com milagres. Como o Senhor curou o paralítico, continue curando, continue fazendo maravilhas. Quando a gente pregar, confirma a Palavra com poder, com milagres. Confirma a Palavra, Senhor. Ele está assim porque nós não podemos. Mas o Senhor pode. Realize os Teus sinais. Realize os Teus prodígios. Hoje, hoje, estudiosos do mundo muçulmano dizem que há, que é muito difícil discernir, de dois a sete milhões de muçulmanos convertidos a Jesus Cristo porque eles tiveram sonhos, revelações e visões de Jesus Cristo. Há uma moça que desde a adolescência sonhava que viu um homem no cavalo branco até que alguém falou para ela Jesus. Quando ela falou para Jesus, Jesus falou assim, leia o livro. aqui você vai ver um homem que está um cristão passando no aeroporto de um soldado no país muçulmano e Deus falou assim, dê a Bíblia para ele. Quando ele entregou a Bíblia o homem falou assim, alguém falou comigo em sonho que alguém iria me dar um livro para eu ler esse livro. Centenas, milhares, irmãos. O egípcio que foi lido aqui, Jesus apareceu pessoalmente para ele. centenas e milhares de histórias de sonhos, visões, revelação de Jesus Cristo para pessoas. Jesus tem se revelado até em mesquitas muçulmanas e eles têm se convertido a Jesus Cristo. E hoje disse que nunca se converteu tantos muçulmanos a Jesus como no nosso tempo. Do mesmo jeito que o ódio se levanta, o Espírito de Deus se derrama sobre a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vivemos numa guerra, irmãos. Nós vivemos numa batalha. As forças do mal e de Satanás se levantam e os guerreiros de Deus se preparam para a batalha. E o Espírito Santo está sendo derramado e o Espírito Santo está levantando a igreja e o Espírito Santo está salvando para uma batalha final a vitória da igreja de Jesus sobre o diabo e sobre o mal. Você não pode ficar indiferente. Você não pode ser um cristão relaxado, relapso, indiferente. Você não está nesse mundo para passar férias. Você não está nesse mundo para curtir lazer. Você está nesse mundo para batalhar pela igreja de Jesus Cristo. Para lutar a guerra do Senhor e para receber a vitória da mão do Senhor. É para isso que nós estamos aqui. É por isso que nós estamos orando porque gente tem derramado a seu sangue pelo nome de Jesus. Pela causa de Deus. Pela obra de Deus. Eles perguntam lá por que você não volta para o islamismo? Porque eu encontrei a vida, eu encontrei a salvação, eu encontrei tudo o que eu esperava em Jesus Cristo. Vocês vão encontrar ali pessoas e mais pessoas sendo persuadidas, dissuadidas de todas as sombras. Como que eu vou negar o meu Salvador, o meu Senhor, aquele que me salvou, que me deu vida. Jesus é tudo que eu tenho. Jesus é tudo que eu tenho mais precioso. É Jesus Cristo. Você entendeu? Por que essa causa é importante? São nossos irmãos e a igreja de Jesus. Vamos orar para que Deus estenda as mãos e faça milagres, maravilhas e prodígios no mundo muçulmano. Continue fazendo e faça hoje aqui para que a inspiração desses cristãos movam os nossos corações. Faça com que a gente pregue para os nossos vizinhos, pregue para aqueles que estão do nosso lado, faça com que a gente olhe para que o poder de Deus se manifeste, faça com que a gente olhe para que a gente tenha um compromisso com a igreja, para que a igreja prevaleça sobre a nossa indiferença, a nossa preguiça, o nosso comodismo, para que a igreja de Jesus, que esses testemunhos alimentem a nossa fé para a glória de Deus. E o texto bíblico diz que quando eles terminaram de orar, Deus se agradou, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos, sacudiu tudo ali, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Você quer ver milagres e maravilhas? Comece a orar, comece a pregar, comece a crer na obra missionária, comece a conhecer e orar por aqueles que estão no campo, na batalha, lá na frente, comece a orar por eles. Deus se agrada disso, Deus confirma essa oração e Deus abençoe, e Deus abençoa. Louvado seja o nome do Senhor. Ronaldo Lidora é o missionário da nossa igreja. Antes de ir para a África, ele foi para o Peru, comecinho da década de 90. Quando o grupo terrorista Sendero Luminoso matava os cristãos lá no Peru, fechava igrejas, hoje, graças a Deus, esse grupo foi preso e extinto. E ele lá no Peru, ele foi sequestrado e Deus o livrou e Deus o salvou da morte. E lá numa das igrejas Sendero Luminoso lá no Peru, ele conheceu uma irmã e perguntou para ela, como que a senhora veio para a igreja, como que a senhora veio para Jesus? E aquela irmã disse, olha, eu era um incrédula, eu detestava a igreja, mas um dia, andando no meio do mato, eu vi o grupo terrorista tinha sequestrado um cristão aqui, muito conhecido. O nome dele era Gonçalves. E eles estavam torturando e falando para ele, ele já era idoso, e falando para ele, largue a sua fé, renegue a sua fé, abandone Jesus. E ele negando, e ele negando, e eu estava vendo de longe, e debaixo de uma árvore, eles falaram, se você não negar Jesus, você vai morrer. Ele falou, Jesus nunca me negou. Nós vamos acabar com a igreja. E o Gonçalves respondia, a igreja de Jesus é invencível, ela segue caminhando. Ela disse que quebraram os braços dele, e quando quebrava, ele gritava, a igreja de Jesus segue caminhando. Ela disse que quebraram as pernas dele, e quando quebraram as pernas do senhor Gonçalves, ele gritava, a igreja de Jesus segue caminhando. E antes de matá-lo, ele gritou uma última vez, a igreja de Jesus segue caminhando. Essa mulher disse que saiu dali, primeira coisa que ela fez, ela procurou uma igreja, se converteu, entregou a vida para Jesus. A igreja de Jesus segue caminhando, irmãos. A igreja de Jesus é vitoriosa, ela é invencível. A igreja de Jesus segue para a glória final. A questão é, você ama essa igreja? Você tem compromisso com a igreja de Jesus? Você ora por esta igreja? Você faz parte da história que Deus está escrevendo, que é a igreja dele que segue caminhando. Aleluia! Vamos ficar em pé e vamos orar? feche os seus olhos e fale com Deus. Senhor, nos perdoe por sermos cristãos tão relaxados, negligentes, insensíveis. e quando no mundo há tantos irmãos nossos que fariam tudo, Senhor, para ter um templo e uma liberdade que nós temos. Há tantos irmãos nossos sendo torturados e assassinados, mas não negam o nome de Jesus. Pai amado, tanta gente já deu sua vida pela causa da igreja e hoje nós tratamos a igreja, a igreja de Jesus, a igreja que Deus comprou, que Jesus comprou com o seu sangue. Nós tratamos de uma maneira tão irresponsável. Muitos nem são membros da igreja, nem se comprometem com a igreja. a igreja que Jesus está edificando, a igreja invencível, a igreja indestrutível, a igreja que é alvo do ódio do diabo, mas que Jesus ama com amor eterno. Derrama o teu espírito sobre a igreja, Senhor, aviva a tua igreja. Dá-nos intrepidez, ousadia, autoridade, amor para pregar a palavra. estende a tua mão, Senhor, para fazer sinais e maravilhas. Usa-nos, ó Deus, como servos do Senhor e da sua igreja. Usa-nos, ó Pai, como membros da tua família. Usa-nos, ó Deus, usa-nos, ó Pai, para levarmos a sério o nosso compromisso com o teu reino. Enche o coração de cada um aqui de compromisso, de fé, de esperança, de consagração ao Senhor, de amor ao Senhor e à igreja do Senhor. Faça isso, ó Pai, faça isso, em nome de Jesus. Para a glória de Deus, para a glória de Deus, nós oramos e te agradecemos. Amém, amém, amém.